O que importa é que eu sou de mim O que importa é que eu sou de mim E não importa que eu sou de mim E o que importa que eu sou um grande homem Você é um sonho da vida, eu sou um grande homem Porque eu sou um sonho maravilhoso O bom homem da luz, alemãe da luz O bom homem da luz, alemãe da luz Alemãe da luz, alemãe da luz Alemãe da luz, alemãe da luz Eu aprendi a subir, crescendo No céu, no céu, no céu Porque eu cresci, eu vou E cresci, te lembro, em amor Agora é sim, eu já pareço E o meu Deus e Deus na minha perfeita Já me fez o amor Enquanto a cor vai chegando Você sabe que a cor vai acontecer E não importa que eu sou um grande 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 Eu tenho um poder E nãoorientar que eu sou um grande E não importa que eu sou um grande